Uma mulher de 34 anos foi vítima de estelionato na cidade de Veredinha. Estou falando do golpe do cartão de crédito. Golpe do cartão de crédito. Espia. A vítima recebeu ligações de uma pessoa se passando por um funcionário bancário. Nosso dedo do céu. Ó, Fantônio, a gente fala disso direto, mas fazer o quê? A pessoa liga e fala que é do banco. Tem toda a informação da pessoa. Ah, e ninguém aguenta, não, Fantônio? Pois é, Nicolás, agora presta bem atenção. Uma mulher recebeu uma ligação, supostamente, de um funcionário da agência bancária, onde ela faz a movimentação. Algum problema? Não. Aí o cidadão, a pessoa, informa que foi detectada a movimentação suspeita na conta da cliente. Até aí algum problema? Não. Mas aí ele diz o seguinte, que para regularizar essa situação da conta, ela teria que fazer um saque para normalizar a conta e fazer uma transferência de R$ 4.186,00 para uma terceira pessoa. Aí deu problema. Aí é problema. Por quê? Não vamos dizer que o funcionário de banco não liga para a cliente. Liga. O banco entra em contato quando há uma movimentação estranha, tem contato. Mas aí, a partir daí, o funcionário pedir para que a cliente faça uma movimentação, aí você já tem que desconfiar. O problema, Nicolás, é que essa cliente, ela, depois que ela fez a transferência para uma terceira pessoa, aí ela ligou para o banco. Bom, vocês entraram em contato comigo para sim, assim, 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 aí o banco disse não. Então, a questão é, se você recebe contato, eu recebo aqui no meu celular aqui, alguns contatos, algumas informações, olha, você tem isso, tem isso. A informação até procede, Nicolás, mas aí pede a entre em contato com o 0800. Eu não entrei em contato, não. Nem eu. Se eu quiser saber esse assunto, eu vou pessoalmente. Nem você, nem eu. Então, Nicolás, o que as pessoas têm que fazer é o seguinte, vê alguma coisa suspeita, vá à agência e confira antes de fazer a transferência. E eu nem dinheiro tenho para começo de conversa. Eu nem dinheiro tenho. Quem vai me ligar falando negócio de banco, vai perder o tempo. Ah, não sei o quê, não sei o quê, cartão de crédito. Não tenho dinheiro. Ah, mas o seu cartão de crédito não tem limite. Está estourado. Acabou com a peça. Liga antes, gente. Depois do prejuízo, a pessoa vai conferir. É, porque esse pessoal entra dentro da alma da gente, Fantônio, que esse falatório deles, eles têm um jeitinho. Senhora, senhora, ó, senhor, Fantônio, em peso, senhor. Ah, senhor, toma, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Nicomé, você está precisando de dinheiro aqui, pediu para te avisar. Não, Fantônio. Pode deixar que eu mesmo vou falar com a minha voz. Fantônio e peso, benção, pai. Manda para mim, autarquia. Uma quantidade de dinheiro aí, meu irmão vai passar e pegar pessoalmente. Não manda no Pix, não. Entrega pessoalmente, cascaio. É assim que vai funcionar. Diga não ao golpe, Fantônio. Pelo amor de Deus. Viva a veredinha. Meu Deus do céu. Paz para a veredinha e honestidade para a veredinha. Pô, esse povo está cometendo golpe para tudo que é lado, rapaz. Ah, larga nós em paz, gente. Nós somos mineiros. Deixa nós aqui em paz com o nosso pão de queijo, nosso cafezinho. Pelo amor de Deus. Obrigado, Fantônio. E aí Obrigado.